Hoje eu tenho, talvez, uma notícia muito boa pra vocês. Sim, talvez seja a esperança do Lopers e Rafael voltar a gravar vídeo. Como assim, Alessandra? O que tá acontecendo? O que aconteceu? O que vai acontecer? Calma, 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 calma. Antes da gente ir pra esse vídeo, né, e a gente ter a conclusão de tudo o que tá acontecendo. Eu sou a Alessandra, Alessandra, já se inscreve no canal, já deixa seu like logo de começo. Isso. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma meta muito importante pra mim, que é chegar em 100 mil inscritos antes de junho, porque é meu aniversário, e eu vou ficar muito feliz se eu bater essa meta pra me ganhar a minha placa de inscritos, que vai ser o meu grande presente. Então me ajuda muito. E lembrando, pessoal, deixa nos comentários aqui desse vídeo, hashtag VoltaLR, que eu vou tá mandando esse vídeo pro Lopers e Rafael pra comover o coração deles e eles voltarem logo a gravar mais vídeos. Mas então vamos pra essa nossa grande notícia boa do dia. Eu vou voltar desde o começo de que tudo aconteceu pra você que tá aí do outro lado não se perder. Então hoje eu vou assistir com vocês o vídeo do fim do canal do Lopers e Rafael, e vamos analisar tudo o que aconteceu até o que aconteceu hoje, que é muito legal, é a melhor notícia de todas, tá? Então vamos começar aqui assistindo o vídeo deles. Deixa eu só dar uma paixadinha aqui e vamos dar um play. Ó, olá. Bem-vindos ao último vídeo do canal. Uhum. Esse vídeo, pessoal, agora eu consigo assistir ele de boa, mas antes eu assisti ele chorando. O estranho desse vídeo, pessoal, é que ele é falado em uma terceira pessoa. Não é tipo assim, não parece que foi o Lopers e o Rafael que escreveu esse vídeo. Parece que é uma terceira pessoa que tá relatando o que tá acontecendo, sabe? Tipo, isso dá uma angústia às vezes em mim quando eu fico lendo isso. Após alguns acontecimentos, a Lopers e o Rafael e todos os vídeos gravados se encerram a partir de hoje. Então, aquele dia, se eu não me engano, foi dia 1º de maio que saiu esse vídeo. Os vídeos, a partir daquele dia, iriam acabar. E realmente acabaram, porque já faz exatamente duas semanas que o canal tá parado. Não tem vídeo, não tem nada. E é isso. Vamos ver o que acontece mais aqui, né? É, toda a produção do canal e maneira de como são feitos, os vídeos chegam ao fim. Então, tipo assim, todos os vídeos que foram feitos daquele jeito, naquele dia, estão sendo encerrados. Aí, a gente criou a possibilidade de que o Lopers e o Rafael iriam voltar com um novo jeito. Às vezes, jogando outra coisa. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Porque eles ficaram duas semanas sem gravar. Então, essa teoria que eu e a Maria tínhamos tirado, realmente foi meio que descartada. E a gente ficou bem triste. Tá, vamos continuar aqui. Agradecemos a todos os fãs que assistem os vídeos todos os dias. Mas vamos se lembrar apenas dos momentos bons do canal. Então, quer dizer que existiram momentos ruins e eram pra ser apagados, mas os momentos bons ficariam pra sempre. Tá, assinado. Equipe Lopers e Rafael. Ok, a gente não sabe quem fez esse vídeo. Não sabemos quem escreveu esse vídeo e quem postou o vídeo. Mas o vídeo, se eu não me engano, ele acaba por aqui mesmo. E foi isso o que aconteceu até o momento. Ok. Aí, depois desse acontecimento, o que veio acontecer em seguida? Foi o seguinte, pessoal. O Lopers e o Rafael, no dia 3 de maio, eles pararam de se seguir. O Lopers e o Rafael tiraram a foto do perfil do Instagram deles. Isso foi algo que chocou todo mundo, principalmente a equipe. Porque a gente mandava mensagem, eles não respondiam. A gente ligava, eles realmente não respondiam. Se eu não me engano, o Lopers trocou de número. Então, realmente a gente não ia conseguir contato com ele. O Rafael, ele foi viajar pra Brasília. E a gente achou que Brasília teria alguma influência sobre. Tanto que a gente pegou muitas informações sobre Brasília. E a gente acabou descobrindo que Brasília tinha a Praça dos Três Poderes. Brasília tem três governos. Também tem três milhões de habitantes. E a gente tentou envolver toda uma teoria que aquilo teria a ver. Até acabei brincando, né? Falei assim, nossa, será que o Rafael deve estar hospedado em um hotel três estrelas? Tipo, pra descontrair mesmo. A gente sempre fica naquele clima muito ruim. Porque é muito triste isso que acontece. E a gente viu que recentemente o Rafael, ele voltou a usar o WhatsApp. Isso foi algo muito bom. Porque a gente conseguiu mandar mensagem pra ele. A gente conseguiu falar com ele. Só que ele não respondeu coisas diretas. Ele não quis se pronunciar sobre, explicar. E bem no tempo que ele voltou, o Lopers também voltou para o Instagram. Então, tipo, eles voltaram em plataformas diferentes. Então a gente ainda continuou com aquele... Será que eles brigaram? Será que eles estão tritados? Porém, a gente percebeu que no canal Lopers e Rafael surgiu um comentário. Que estava escrito assim, que ele se explicaria em breve. Vou até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Em breve daremos uma justificativa. Assinado, equipe Lopers e Rafael. Então, será que a mesma pessoa que fez o vídeo, eles conversaram com o Lopers e Rafael e conseguiram tentar fazer a hashtag Volta LR acontecer? Porque eu vi que vocês todos se mobilizaram. Vocês postaram tanto no Instagram, tanto no TikTok. Em todas as redes sociais, eu percebi. Todo mundo percebeu que vocês colocaram muito a hashtag, a hashtag, né? Volta LR. Que isso foi muito importante porque eu acho que influenciou muito. Então, muito obrigada a todos os inscritos que fizeram isso. Que realmente se colocaram num posicionamento de fazer um mutirão. Porque eu acho que isso foi o que mais ajudou a gente, tá bom? E a gente também percebeu que recentemente o Rafael postou um Instagram. Que, meu, foi a coisa mais esperançosa que a gente tem até agora. Ele mandou uma mensagem pro Lopers. Pra eles voltarem a gravar. Então, a gente tem aquela esperança ainda, pessoal. Então, não desista. Continua colocando a hashtag Volta LR. Porque eu tenho certeza que isso é graças a vocês. Vocês ajudaram muito. Então, eu sou muito grata a tudo que vocês fazem pra ajudar a gente. A nunca desistir da gente, né? Porque mesmo com o Lopers e o Rafael afastados. Vocês nunca desistiram do restante da equipe. Que tem eu, a Amandinha, a Estezinha, a Maria, a Laysa, o Vitinho. Todo mundo ali disponível. A gravando todo dia pra vocês. Tentando não deixar isso abalar o nosso psicológico. Porque, querendo ou não, isso abala muito a gente. Porque é algo que, assim, é pessoas que a gente gosta muito. E a gente não quer o mal. Mas, é isso, pessoal. Era essa notícia que eu tinha pra falar pra vocês. Que ainda há uma esperança. E a gente vai torcer pra que tudo no final dê certo. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês estejam mais felizes do que eu. Porque eu tô muito feliz. E bora pra frente. Tomara que dê tudo certo. E que eles voltem logo. E aí E aí E aí Obrigado.